O Fred, tá congelado? Não, a gente descongelou o Fred, né? O Fred tá acompanhando uma história, lá em Senador Canedo, que chama a atenção. Tá vendo essa égua aí? Essa égua, ela desapareceu. Agora, não é uma égua qualquer. Essa égua aí, ó, ela é conhecida como maloqueira, muito bonita, né? Essa égua pertence a crianças, olha aí, os meninos apaixonados por esse animal. É uma companhia, né? A companhia fica ali com essas crianças, né? E lá em Senador Canedo, essa égua, então, ela desapareceu, não se sabe se foi furtada, se ela fugiu sozinha, mas é uma companhia, uma égua que, se você sabe onde está, quem está com essa égua conhecida como maloqueira, é só você avisar pra gente, né? Agora sim, o Fred agora tá posicionado. Fred Silveira, conta pra gente, ela foi furtada ou ela fugiu? Bom, Aloares, a segunda dúvida aqui dos moradores, dos donos, é que furtaram o animal, até porque a família esteve lá antes, o animal estava no local e o local é bem cercado, não tinha como ela fugir, pelo menos eles acreditam que não. Pode vir aqui, ó, a gente tá aqui com o pessoal, porque é o seguinte, essa égua, a maloqueira, pertence a esses dois pequenos aqui, ó, que já tem essa égua há muito tempo, há mais ou menos oito meses, mas tinha cerca de dois meses que ela estava num pasto aqui perto, porque como a família não tinha onde colocar aqui, vocês então decidiram botar nesse pasto desse amigo. Justamente, colocamos aqui mais próximo pra ficar mais fácil o manejo e tudo mais, ela tá ficando muito longe, muito gasto, então eu coloquei mais próximo. Então, questão aí de dois meses, não chega a ser dois meses que ela já estava aqui. E aí a gente colocamos no pasto, ela estava todo dia de manhã, infelizmente, na quarta-noite, entre 18 e 21 horas, ela foi furtada. O vizinho até chegou a vê-la lá por volta de 4 horas da tarde. Isso, 4 horas da tarde ele chegou a ver ela, porém, na hora que eu fui já tratar dela à noite, 9 horas da noite, já não estava lá mais. Agora, a dificuldade de vocês é porque aqui nessa região não tem câmeras, né, e acaba dificultando porque vocês têm quase que certeza que fugir ela não fugiu. Não fugiu. A cerca lá é bem fechada, o colchete é bem fechado, então a corda lá, o nó é muito bem fechado, não tem como ter fugido. E questão aqui, nem policiamento, pra falar a verdade, nesse setor, como é um setor que fica mais afastado, não tem, não tem uma segurança aqui pra nada. Então, e esse animal, essa égua, a maloqueira, pertence aos meninos, né, os meninos que gostam muito dele. Isso, eu comprei pra eles, que o pessoal ia na Cavalgada, eles gostavam demais e acabei adquirindo essa égua, tanto pros dois aí, pro Heitor e pra Larissa. E quem tá sofrendo mais é eles. É, deixa eu conversar aqui com eles aqui. Ô, Heitor, você quer a égua de volta? Uhum. Por quê? Por causa que eu gosto muito dela, eu creio um apego por ela, que desde quando eu comprei ela, eu já fiquei muito feliz, aí agora, infelizmente, aconteceu isso. Você comprou, foi seu pai? Meu pai. Ah, bom. Mas fica tranquilo, a gente vai conseguir encontrar ela. Tem quanto tempo que você não vê? Desde o dia que sumiu, no dia você teve com seu pai lá pra colocar a comida de manhã? Uhum. Todo dia você ia? Sim. O que você mais sente saudade dela? De tudo. De andar nela, de fazer carinho. O que você falaria pra quem levou a égua de vocês? Várias coisas. Pode falar. Eu não sei o que falar. Tá emocionante. Deixa eu falar com a Larissa aqui. Você quer ela de volta? Quero. É por causa que ela faz muita falta pra gente, mesmo tendo pouco tempo que a gente perdeu ela. E ela é muito especial pra gente, como todos os animais que a gente já tem. E aí vocês, a última vez que vocês viram, que vocês ficaram sabendo que teu pai contou, foi um dia ruim pra vocês? Uhum. Eu fiquei muito triste. Mas, a gente foi procurar. Mas, quando a gente não achou, eu fiquei mais triste ainda. Por causa que eu tava pensando muitas coisas ruins, mas eu tenho fé que a gente vai achar ela. E é isso. O que você dá de recado pra quem levou a égua de vocês, a maloqueira? Eu falo que quem levou ela, deveria devolver ela de volta, porque é muito ruim pegar as coisas das pessoas, principalmente roubar. E eu queria muito ela de volta. Você fica emocionada. Ô, Luares, olha, a gente vê aqui que a maloqueira... Fica aqui perto aqui do seu pai e do seu irmão. A maloqueira é um animal muito querido aqui pela família, principalmente por esses dois aqui, o Heitor e a Larissa. O pai, na verdade, comprou, vou até passar na frente aqui, é tipo um bichinho de estimação que eles gostam, se apegaram de verdade, porque já tem muito tempo. Já tem muito tempo. E, assim, a gente traz ela aqui todo final de semana, dá banho, minha esposa faz algumas tranças nela. Então, eles pegaram um afeto muito grande com ela. Levo pra passear nela. Infelizmente, é um sonho aí que virou meio que um pesadelo pra eles. Você acaba fazendo aí um apelo, né, pra ajudar, porque não é pra você, igual você falou pra mim. É a questão do pai que presente os filhos, e os filhos estão sofrendo com isso. Justo. Então, assim, a gente que é pai não quer ver um filho dessa forma, sofrendo, ele chorou muito, ela também. Então, é chato. Fica numa situação, e por mais que a gente tenha outro animal, futuramente, mas não é aquela mesma coisa. Então, o afeto que ele já tem por elas, o carinho é muito grande. Então, eu queria, assim, que realmente a gente conseguisse encontrar ela. E quem souber pode entrar em contato até com a família, né? Quem viu alguma coisa... Pode, pode entrar em contato. A gente deixa o número pra entrar em contato, e a gente vai atrás, porque realmente, igual eu falei, o valor sentimental da égua não tem preço. Olha aí, o Luar, está aí. A família está nessa busca... Que dia que foi que levaram? Quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite. Desde quarta-feira à noite que a família está nessa busca. E os meninos estão assim, ó, como você pode ver, vou até sair pro Juscelino mostrar, na tristeza, porque era a diversão, era o animal que eles cuidavam, ficavam ansiosos pra ir junto com o pai alimentar essa égua que eles batizaram carinhosamente de maloqueira. E a maloqueira foi levada, agora a família está nessa tristeza, porque não tem nenhum sinal. O local nem tem câmeras de segurança, e agora a família está contando com a boa vontade do nosso telespectador, que de repente viu alguma coisa, que possa entrar em contato com eles ou com a polícia, pra conseguir encontrar e devolver a maloqueira pra essa família. Ô, Luares. Ô, Fred, qual o telefone que ele pode divulgar, de repente alguém, né? Você de senador Canedo, aí da região, né? É uma égua muito bonita, fácil de ser identificada. Qual o telefone, né? Que as pessoas que de repente possam dar informação pra ele, tem condições de entrar em contato. Qual que é o telefone que você pode dar agora ao vivo, que eles vão anotar lá e botar na tela, pra entrar em contato se de repente alguém aqui de senador Canedo viu alguma coisa, sabe onde tá a égua? É 629-8188-8898. Pode repetir. 629-8188-8898. Procurar você, seu nome. E é minha esposa. E Jaqueline. A Jaqueline. Então, tá aí, ô Luares, esse é o telefone, pode entrar em contato, mas a gente até pede. Só entre em contato se de repente você realmente tem alguma informação que possa ajudar essa família a encontrar a égua maloqueira. Se não for informação concreta, por favor, não entre em contato essas crianças. Estão sofrendo, então não é hora de brincar. Se tem qualquer informação, pode mandar mensagem. Se for pra dar trote, ô Luares, a gente até pede, por favor, se colocar no lugar da família e das crianças pra não dar trote, porque não compensa. O telefone tá aí na tela, 981-888898. O seu vizinho, alguém apareceu com uma égua dessa, você viu em algum local, né? Faz uma foto, manda pra família com o endereço, onde está, né? Ou então, quem sabe você encontrou essa égua por aí, deu abrigo pra ela, né? Você pode ajudar a égua maloqueira a voltar pras crianças aí em Senador Canedo. Obrigado, Fred Silveira. Tomara que da próxima vez você volta aí pra mostrar a maloqueira já aí com os meninos em Senador Canedo. Obrigado, Fred. Um abraço.